Vem, tudo bem, já chega, para, para Você me tira o chão e me deixa pirado Me deixa pirado Vamos lá, para de me provocar Me controle, só você se diverte Quero você a tudo que é preciso Poder, me deixa pirado Assim não dá Tô viciado, quero escapar Me tira o chão e me deixa pirado Você me tira o chão, me tira o chão Me tira o chão e me deixa pirado Tchau, tchau 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 Tchau